Música de introdução Galera, seguinte, essa loja aqui, a Nesha Store, tá fazendo uma parceria com o canal E é ela que tá dando pra vocês uma butterfly igualzinha, essa que tá aparecendo aqui na tela de vocês aí ó Então se você estiver precisando de uma faquinha nova aí no seu CS, passa aqui na Nesha Store E usa o cupom aí de desconto, vai tá na descrição aí pra vocês, beleza? E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje vocês vão ver o que aconteceu aí nesse joguinho que eu tava aí jogando no CS Os caras começaram a tiltar, começaram a me xingar de hack, de lixo e o cara não aguentou, pessoal Eu tava jogando numa conta Smurf minha aí, que eu abandonei há muito tempo atrás E ela foi caindo de rank, eu deixei ela cair bastante e ela tá no ouro Eu queria na verdade uma conta prata pra fazer aí um videão, talvez até uma série, trolando os pratas Galera, o que vocês acham dessa ideia? Se vocês curtirem, deixa um likezão aí nesse vídeo e deixa aí embaixo nos comentários Deixem outras ideias aí de séries também que eu possa fazer aí no canal Eu tô coletando aí informações, quero saber o que vocês querem aqui no canal de verdade, beleza? Então usem aí embaixo a aba nos comentários pra vocês deixarem um montão de ideia pra mim E se vocês viram algum comentário bacana, deixa aquele likezinho no comentário pra ele subir Pessoal, ontem teve um vlog aqui no canal, então confiram, vou deixar o vídeo indicado aí, beleza? E tá tendo vídeo de CSGO todos os dias, às 7 horas da noite Se você é novo por aqui, se inscreve já e ativa o sino pra você receber as notificações, demorou? E é isso aí, pessoal, tamo junto Agora vou mostrar pra vocês aí o rage que os caras deram Eu tava só brincando, tava jogando solo aí, nem tava conversando muito com o time mesmo Era mais pra me divertir um pouquinho e ver qual que ia ser a reação dos caras aí Vendo um Supremo jogar no Rank Ouro, beleza? Então é isso, roda o vídeo aí, tamo junto, guys Ai, que delícia Bora B então Essa é a cal, é a cal do ano, bora Vamos ganhar o pistol do global Que isso, rapaz? Tá quebrado o ventilador? Tá quebrado o ventilador? Só plantar, só plantar essa boneca Só sabe jogar de uso Meu Deus, mano, tem um ventilador quebrado aí Não, não é, não é você É o outro E, cara, ele smocou no mesmo lugar que eu Que beleza Duas vezes igual O cara tá ruchando tudo Tá doido Cuidado aqui Ai, facada não Tá no helicóptero? Eu não Parece que você tá dentro dele contra a hélice, ó Du-du-du-du-du-du-du Você vai falando Ah, cara, foi mal Tava com o microfone lá Tava enfiado no cu Bora, bora, bora 3B2duto Bora, bora, bora Vou smocar lá o meio Smoca a caixa aí Só entra 3B2duto 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 Meio tá smokado Ah, já smokou Então bora, bora, bora Não precisa Tá na caixa Boa, boa, boa Caralho, o cara tá escandido até agora, que sangue frio. Ó, o cara tomou um agente. Tô aberto, né? Duvido que tá saindo. Passou bom, passou. Relaxa, relaxa, relaxa. Bora abrir a A na mira. Vai, vai para a azul. I'm atingir a A na mira. Falar a A na mira. Pra ir lá, vai lá. Fala! 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 Fala, vai lá. Fala, vai lá, vai lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora na beca por trás e aí 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 Nossa Senhora Mais um, mais um passeio, mais um. Mais um ano, mano. Que parada. Boa, eu tomei ali, ó. Boa. 2 CT, eu acho. Mas eu sei que não erra tiro. Essa arma. O cara pulando. Boa, 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 boa. E o global aqui, velho. Falou pra vocês. Nossa, aconteceu só pra zoar mesmo? É, só pra trollar. Mano, global, esse ataque aqui muito alto, tá saindo muito hack, mano. É nada, fi. Tá, pô, tá. Tá jogando lá, eu to pegando o hacker direto, porra. Os cara é global. Como que eu sou, porra? O cara é de novo. Ah, bê, bê, bê. Tô quieto. Cheaterless, hein? Boa to all. Vou dar risada. Ah, roubou minha bala. O cara é doer. Ahhhh. Ai meu Deus, os cara só me choram. Deployando, flashbang. Os caras vão me xingar, hein? Só digam, só digam, só digam. Só digam, só digam, só digam. Só digam, então. Vou ganhar fora o resto. Deixa na base. Bora stack na A. Stack na A. Os caras vão na A. Deixa eu ver aqui no A. Pera aí. É A, é A. Tô vendo três no A. Pode ficar lá no B. Os caras, que caralho. Nossa. Vixe, já foi o nosso. Era eu, sem dúvida que tá. É o cara aí, porca azul aí. Deve ter ido pra B. Vai, tá matando todo mundo por azul, cara. Dei dois de dano nele, véi. E três de re-up. Na boca. É bem. Boa. Tocou meio. Na boca. Nossa. Eita porra. Olha o Bunny, olha o Bunny Vai que defesa Mano, olha o jeito que o boneco desse cara ficou Só o Deagle até ganhar Vai ser engraçado esse jogo Vai, play normal Normal, dois em dois Volmei, olha Vai na luna aqui Abre agora, volta, volta Abre agora, vai na luna, vai na luna, vai na luna, vai na luna, vai na luna Vai pelo CT lá Só digo, hein? Ah, que de merda Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um likezão aí no vídeo E se você viu até aqui, comenta aí embaixo Que você quer mais, beleza? Tamo junto pessoal, falou! Tchau!